Vai, 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 vai Mais uma do MC toca, então se liga nessa dança Vai, 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 vai Taca o bondo, dá o puxão, taca o lance, então balança E pode ficar gostoso, vem, vem Tamaxpira, 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 tamaxpira é pra dança Vem, tamaxpira é pra dança Dançando sarra, 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 sarrando nela Que assim tu não se cansa, tamaxpira é pra dança Vem, 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 vem Tamaxpira é pra dança Vem, chama a espiranha pra doça Taca o bando, dá o puxão Taca o lança, então balança E pra ficar gostoso Vem, vem Chama a espiranha é pra dança Vem, chama a espiranha é pra dança Vem, chama a espiranha é pra dança Vem, chama a espiranha é pra dança Dançando essa rança, 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 rança Arrando nela, e assim tu não se cansa Chama a espiranha é pra dança Vem, trama espiranha pra dança